Cola Pinto sentindo a pressão de um carro de Fórmula 1, Haas anunciando que Berman vai ser o substituto de Magnussen, Red Bull pode ter iniciado o caminho da recuperação, ou pelo menos para a compreensão do seu problema, e o teste de Bortoletto, que pode significar muito mais do que apenas um teste. Vamos falar sobre tudo isso agora. Ressaca Motor Mas vamos lá então começar com o Cola Pinto, que vocês gostam bastante aí quando estamos falando do Cola Pinto. O estreante falou, deu feedback no rádio sobre a sua estreia na Fórmula 1, e enquanto ele estava conversando, seja com o James Valdes ou então com o seu engenheiro, ele falou que sim, ele nunca sentiu tanta dor num carro de corrida antes. Obviamente porque o carro de Fórmula 1 tem muito mais pressão, você sente muito mais a força G, aquela coisa toda, e ele deu esse feedback após uma corrida boa, tá? Foi uma corrida muito boa do Cola Pinto, uma estreia segura de um piloto que caiu de paraquedas na situação, então parabéns ao Cola Pinto pela estreia, e eu entendo ele aí com essas dores do carro, porque eu acabei de chegar do kart, e já vi que com esse pessoal aí se eu for correr de novo, vamos ter que deixar já o Samu do lado, eu estou com a costela doendo aqui, o outro machucou o ombro, o outro capacete voou na batida, para você ter uma ideia, o capacete voou, o cara quase foi decapitado, andando de kart, mas enfim, foi divertido e entendo eu com o Cola Pinto também, eu estou todo acabado aqui. Vamos falar de Haas, a notícia que saiu nesses últimos dias é que Oliver Berman vai substituir o Magnussen, que já era esperado, tá? Porque o Berman é o cara que já correu pela Ferrari, é quem vai correr pela Haas ano que vem, então é natural, era um caminho muito natural ter o Berman no carro da Haas. Para ele é ótimo, vai ganhar mais experiência ainda com o carro de Fórmula 1, e o mais importante é em corrida, e a gente vai ver se ele realmente vai andar essa coisa toda, a primeira corrida dele pela Ferrari foi segura, uma corrida em que até marcou pontos, e agora vamos ver se com a Haas ele consegue acompanhar um pouquinho o Huckenberg, é claro que não vai esperar que ele já chegue andando melhor que o Huckenberg, o Huckenberg tem conhecimento do carro e tudo mais, mas pelo menos se ele tiver uma atuação sólida, já vai ser muito bom para a própria Haas, o moleque está ganhando experiência em corrida de Fórmula 1, e isso acaba sendo bom, né? Vai ter um tempinho de pista, de graça, que não estava planejado. Agora vamos para a Red Bull, a situação dos touros nós sabemos que não é muito boa, só que o Christian Horner deu uma ideia do que pode estar acontecendo lá. Após o Grande Prêmio da Itália, Horner falou o seguinte, que a dianteira e a traseira estão desconectadas e isso está visível, só que no túnel de vento não aparece isso, e na pista sim, então eles estão agora trabalhando com essa ideia para descobrir o que está acontecendo e por que não podem confiar nas suas ferramentas, no caso no túnel de vento, nas simulações. Então eles vão voltar aos dados da experiência passada para ver se acha efetivamente o problema, e se a gente juntar tudo isso que o Christian Horner falou agora, com o que o Marco tinha falado antes do Verstappen, do feedback do Verstappen, basicamente as atualizações não funcionaram e agora não tem mais correlação do túnel de vento. É o mesmo problema que nós estamos falando inúmeras vezes aqui no canal, de várias equipes, todo mundo em algum momento chega a ter problema com o túnel de vento, até citamos isso da McLaren mesmo, num dos últimos vídeos aqui do canal. Então a Red Bull está começando a ter o problema que, por exemplo, a Mercedes teve, nos dois anos anteriores, que a Aston Martin tem, todas as equipes estão passando por isso, a Ferrari passava por isso ou passa ainda, a McLaren deu indícios de que pode começar a passar por isso em breve, então agora atingiu a Red Bull esse regulamento que simplesmente ninguém conseguiu dominar efetivamente, ninguém dominou o regulamento do efeito solo porque ele sempre surpreende as equipes em algum momento. Agora vamos para a notícia principal do vídeo, que é o teste do Bortoleto, você já deve ter visto aí nos mais diversos portais, canais, etc. E o que tem de importante aqui? É o seguinte, o teste do Bortoleto pela McLaren, de acordo com a Juliana Serrazoli, não estava programado pelo contrato dele, ou seja, já é um bom indicativo, significa que houve uma demanda pelos serviços dele, o que é muito bom, né? A gente tem que deixar isso muito claro, é muito bom, ainda mais após a performance dele, que vem tendo na F2, principalmente agora na Itália, andou demais o Bortoleto. Só que não para por aí. Agora com esse teste ele pode também fazer o TL1, ele ganhou a possibilidade de fazer TL1 e fatalmente com essas condições de andar em TL e tudo mais, coisa que ainda deve acontecer nessa temporada, dificilmente vai ser no Brasil porque o Brasil é corrido sprint, mas que ainda vai acontecer, ele vai poder ter todos os requisitos para a superlicença. Então você vê como uma coisa está puxando a outra, a McLaren faz um teste com o Bortoleto fora do cronograma, para ele já começar a bater todos os boxes, né? A dar um check em tudo que precisa para a superlicença, e isso vem no momento em que tem rumores fortes de que o garoto vai lá para a Audi, de que é uma das opções da Audi. E aí você fala, tá, mas o que a Audi tem a ver com a McLaren? Você reparou que no teste do Bortoleto o carro estava totalmente sem patrocínios? Pois é, essa é uma prática comum quando o piloto que está fazendo o teste não tem um vínculo efetivamente com a equipe naquele contrato, naquele ano. O Alonso com a Aston Martin foi assim, outros pilotos também que fizeram testes recentemente com a equipe que ele ainda não tinha contrato e tudo mais, foi assim. Então o Bortoleto, sem os patrocinadores, pode ser sim um indicativo de que ele já está fazendo esses testes para a Audi. A Audi pode ter pedido a McLaren, olha, dá uma ajuda aí com a superlicença, às vezes eles podem até pagar para a McLaren ou algo assim, lembrando que o Fernando Alonso tem relações com a McLaren e obviamente está negociando com a Audi, então o Alonso pode estar intermediando isso aí, essa brincadeira. Então nós temos um cenário muito forte, muito positivo para o Bortoleto. Estar sem os patrocínios da McLaren é um indicativo muito bom, não teria motivo, não teria motivo algum para a McLaren fazer um teste privado, é o carro de dois anos atrás, é verdade, mas um teste privado, sem os seus patrocinadores principais, já sabendo que as fotos vão circular o mundo inteiro, tanto é que está passando aí para vocês. Eu duvido muito que os patrocinadores do carro de dois anos atrás e ia ter um poder tão grande assim de falar, olha, se for usar esse carro não pode ter patrocínio, o que nós sabemos muito bem que as equipes mudam a pintura dos carros antigos para a da temporada atual, assim como os patrocinadores. Então, meus amigos, bons indicativos em relação ao Bortoleto, só que surgiu mais uma notícia aí que não é tão animadora, que é o quê? Sebastião Vettel poderia estar no páreo. Eu acho essa notícia bem mais, assim, notícia só para jogar no ar do que propriamente alguma coisa efetiva, alguma coisa que está rolando. Pode acontecer? É claro, pode acontecer. Na Fórmula 1 nós sabemos que não existe impossível. Porém, eu falo para vocês terem cautela com essa informação, trate como um rumor, porque o Sebastião Vettel voltar assim do nada seria muito estranho, ainda mais para uma equipe que está lá no fundo, uma equipe que ele sabe que em 2025 vai estar andando ainda em último. E em 2026 não tem nenhuma garantia de que vai andar bem. E o chefe da equipe é o cara que mandou ele embora da Ferrari, né? O cara que está comandando a equipe é o que mandou ele embora da Ferrari. Então, o cenário não me parece muito legal para a volta do Vettel. Eu acho que é mais humor mesmo, só para jogar na mesa, uma coisa assim, para gerar um engajamento aí do pessoal, da mídia. E vamos torcer para que o Bortoleto consiga essa vaga, porque além de ser brasileiro, e eu não sou adepto desse negócio, tem que ter vaga só porque é brasileiro, mas além de ser brasileiro, eu acho que ele é o que está tendo a performance mais realista dentro das opções que estão na mesa. Então vamos torcer, vamos torcer, porque eu estou animado com essa possibilidade do Bortoleto, e eu quero saber a sua opinião sobre todos esses assuntos aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!